Para quem conhece o modo de Buzz Lines, provavelmente deve ter visto alguma informação nele que fala sobre adaptação de luz nas portas e tudo mais, então o detalhe é o seguinte, ali foi uma sementinha do novo mod que estava por vir, que é o BuzzFunks o que esse mod faria? Parar, no caso, ele vai trazer funções relacionadas a ônibus, tipo, vamos dizer assim, o VetFunks que traz a questão de funcionalidades a veículos, esse vai trazer funcionalidades para ônibus, uma coisa muito legal porque quem antigamente adaptava ônibus, tinha que adaptar dessa forma aqui vamos abrir aqui as portas beleza, essa porta do meio aqui, ela é o capu e o porta-mala vocês vê que ela abre bem pouquinho ali é a outra porta e aqui é a porta da frente vocês vê que não tem resultado lá, tão inspirador e tudo mais é o que vai mudar com o BuzzFunks esse mod, além de trazer essa funcionalidade de as portas abrirem 90 graus você pode visualizar aí ó, as portas abrirem 90 graus, olha a diferença olha ali, olha a diferença da criança então, além de trazer essa funcionalidade, também vai trazer a funcionalidade de limpador de parabrisa e o detalhe aqui, você pode visualizar aqui, que não é somente um lado eu posso ativar os dois lados, eu posso desligar um lado e deixar o outro ativo, é um exemplo então, eu tenho esse controle, igual na vida real, que geralmente acontece tá bem legal então, futuramente, lógico, provavelmente vai receber melhorias, né mas por enquanto, tá em fase de teste e fase de movimento, né que vocês podem visualizar e não é só isso, também o elevador aqui ó, vai ser funcional futuramente então, aguardem aí e, basicamente isso vamos agora mostrar lá no arquivo, qual é a diferença deles então, vamos lá eu tô com uns dois ônibus aqui vou começar com a versão antiga a versão antiga, você tinha que ter os dummies, né isso vai continuar tendo que ter ainda porque senão o jogo vai dar erro vai na hora que você entrar no ônibus pode dar flash e, você tinha que colocar normal ou colocar dessa forma tanto faz, porque normalmente as pessoas não criam um dum das portas, né mas, aí colocava, coloca assim então, vocês podem visualizar aqui que vocês adaptam normal, beleza aí chegando a porta onde tem aquela parte do do capu e da do porta-mala vocês teriam que fazer uma adaptação sinistra virar o dum pra cá, né pra fora e tudo mais aí depois colocar um outro dum dentro e depois colocar a peça pra poder virar normal, pra não ter um resultado lá que é negócio, nós podemos abrir então, esse já é um negócio mas, isso vai acabar nessa nova versão é você só vai precisar deixar as portas separadas ajustar os pivots na parte aqui onde fica o eixo da porta, né e depois renomear cada uma com esses nomes lógico que vai ter um um testê explicando o que que você tem que renomear tá joia mas é justamente isso e tá pronto sem gambiarra nenhuma além que você vai reduzir o mod também porque você vai precisar mais de um mod pra ficar abrindo portas ele já vai vir essa função de você poder abrir essas portas e também o limpador eu coloquei aqui dentro desse dama pra facilitar é somente você colocar tipo um parafuso resetado aqui lógico deixa resetado um padrão coloca tipo um parafuso na parte onde fica o centro aqui do da barra do limpador por enquanto vai ter que ser assim futuramente vai ser provavelmente corrigido melhor não corrigido mas vai tentar ser feita essa parte aqui separada vamos ver se ele consegue isso também dá trabalho né gente é não sou eu que estou fazendo esse tipo de coisa é o PRK 99 então é com ele que ver se ele vai conseguir mas já é uma coisa uma coisa bem legal e pra você depois colocar o de baixo aquele que fica em baixo é só você rotacionar o pivote uma coisa futura que deve vir no vetfunks é o elevador vocês podem visualizar aqui já vou abrir essa porta esse elevador aqui esse ônion está pré-adaptado pra função né aonde eu editei uns áudios lá que vamos ver se dá pra usar pra poder tá fazendo ele funcional pelo menos poder com a pessoa conseguir ativar e subir depois ativar e descer e tudo mais é a idéia boa tal vamos ver se isso vai pra frente mas também vai ter outras funções que o mod está querendo trazer e é só aguardar que vai tendo atualizações e tudo mais tá joia então não esqueça de compartilhar o blog é central-mods.blog.sport.com vou deixar um link aí na descrição compartilha também baixa outros mods lá veja o que vocês acham porque isso vai dar uma força bastante nos dois que o blog vai ser sustentado apenas nos dois por enquanto e eu vou falar agora sobre a novidade desse ônibus aqui que eu lancei recentemente ele vai vir uma atualização com essas portas como também eu quero lançar essa atualização com o ovo interior como também a pintura dele com o vidro junto com a pente jovem aí se você quiser colocar algum detalhe no vidro como algumas cidades no caso dessa cidade aqui tem tem setinhas aqui tipo entrada saída entendeu aqui a entrada aqui uma setinha pra baixo assim saída dá pra você fazer isso e também quero colocar outros extras outros avisos que eu tirei umas fotos que eu já fui e tirei foto corrigir isso aqui ó essa parte aqui colocar uma foto baseada real que eu já tenho ela já tirei foto melhorar algumas outras texturas como dos bancos que eu também tirei foto vou só melhor fazer a textura e fazer mais algumas coisas tentar depois futuramente tá reduzindo os polis dele pra ficar mais leve aí pra o pessoal com o computador mais fraco aí poder rodar por enquanto eu não tô pisando na redução de pólen então infelizmente vai ficar pesado mas ele vai tá cheio de função e cheio de extra bem variado eu espero que vocês tenham gostado o vídeo vou terminar por aqui e até a próxima fui não esqueçam de compartilhar e ajudar o blog lá que tem vários modos de lona de modtech então vocês podem estar visualizando lá aqui sempre vai ter novidades demora um pouquinho que a base do blog lá vai ser nossa criação não a gente vai não vai pegar mod dos outros alguma coisa assim só se a gente teve participação a jóia então é isso um abraço fui a a a a a a a a a Legendas por TIAGO ANDERSON